E aí ó, esse aqui é 23 do 1, 2 mil e 21, pelo menos forte aqui na cidade de Carvalho, muita queda aqui na região, olha a chuva galera, olha a chuva, dá uma olhada, tá forte, dá uma olhada, e aí você vai ver esse raio, olha lá o raio também ó, ali é só que tá a lamanda, ali é a lamanda lá, o prédio é a lamanda, olha como tá escuro o céu, curta, comenta, pra compartilha, deixa aquele like maroto, ative o sininho pra receber notificações, que é Viva Filmmaker no Youtube, e siga também nas minhas redes sociais, que é Brog, no Viva Candidale, no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp, Traber, Telegram, SIGNAL é o 15998-8755, vamos olhar, e aí aqui é Guilherme, é, Guilherme, Carvalho, a lamanda, Guilherme, deixa aqui a hora, com o pau, esse aqui é 23, 2, 2, 2, 1, vamos olhar, gravar só um pouquinho, vamos gravar mais, Obrigado.